Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui em mais uma aula do curso de alfabetização. Eu sou a professora Mariana, vou falar para vocês hoje sobre o conteúdo de poemas orais escritos. Nesse curso de alfabetização, nós temos várias aulas sobre poemas, certo? Hoje, na aula de hoje, na aula desse vídeo, a gente vai entrar em contato um pouco mais com o poema a partir da oralidade. Eu venho falando com vocês sobre isso em algumas aulas aqui, estão todas disponíveis, não deixem de assistir, certo? Então, vamos começar. Aí eu vou fazer uma diferenciação para vocês entre poesia e poema. Qual que é a diferença? Então, segundo o dicionário Aurélio, a poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções, por meio de uma linguagem que se combinam sons, ritmos e significados, enquanto o poema é a obra em verso ou em que não há poesia. Então, poesia, a gente escuta muitas vezes assim, né? Ah, essa música é uma poesia, tão lindo que parece uma poesia. Então, poesia é mais como a gente chamaria o gênero, tudo que envolve. O poema é o texto escrito ou falado, certo? A estrutura ali, escrita, um poema, depois quando ela é recitada, um poema. Mas a poesia, então, é mais geral, é mais o gênero, certo? Então, poema. Dentre os recursos usados para causar efeitos e sensações em quem está lendo, o poema usa muito isso da figura de linguagem, né? Tentando buscar outros sentidos a partir da escrita, certo? Tanto que o poema, ele traz essa ideia mesmo, assim, né? De provocar sensações. Já a prosa, que é aquele texto que não é poético, que não tem a estrutura do poema, ela muitas vezes, ela diz exatamente aquilo que está querendo dizer. Ou seja, não diz nas entrelinhas, a gente não precisa interpretar tanto, levar para outros lugares, sentir coisas. Muitas vezes, um texto escrito é para dar um aviso, um recado, um anúncio, uma prosa, né? Já a poesia, não. Faz toda essa menção, assim, provocando outros sentidos, né? E nisso estão, então, os recursos sonoros, o ritmo, a rima, a aliteração, entre outros. Para sugerir de imagem, metáforas, que é uma figura de linguagem, personificação, que é outra figura de linguagem. Então, vamos lá. Trouxe aqui uma poesia do Vinícius de Moraes, um poema do Vinícius de Moraes, que foi musicado. Então, ele foi musicado, ele passou da escrita para a oralidade, certo? Essa é uma das formas da gente se conectar com o poema através da oralidade. Vou ler para você. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver, não há você sem mim, eu não existo sem você. Esse poema, então, foi musicado, se tornou uma música. Então, essa é uma das formas de tornar o poema oral. Outro tipo de poema. Então, o poema retirado de uma notícia de jornal do Manuel Bandeira. Eu estou trazendo as carinhas deles, porque muitas vezes a gente escuta muito o nome do autor, mas não consegue identificar como que ele é. Eu acho interessante a gente conhecer as carinhas deles. Certo? Então, esse é o Manuel Bandeira, poema retirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois, se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Bom, esse poema não tem a mesma estrutura do poema anterior que a gente escutou, né? Segue uma outra estrutura, mesmo assim, ele continua sendo um poema. Tá bem? Esse poema não foi musicado, mas ele pode ser divulgado através da oralidade a partir mesmo da fala, né? Da leitura do poema. Ou as pessoas podem também recitar, declamar esse poema. A gente vai ver isso mais adiante. Outro poema, então. Poeminho do Contra, do Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Esse é um poema tão curtinho e tão bonito, particularmente, acho, que ele pode ser decorado e falado, certo? Então, ele tá aqui escrito pra vocês, eu tô falando ele pra vocês, então, vocês estão conhecendo ele a partir da escrita e também da oralidade. Outro poema, então, da Cecília Meirelles, esse poema, ele foi musicado. Então, ele também foi divulgado a partir da oralidade, certo? O cantor Fagner foi quem musicou esse poema. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noite de dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou se passo, sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa arritmada e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Outra questão, assim, da oralidade no poema é que ela tem que trazer a interpretação, né? O gosto, o que a gente entende desses significados, dessas palavras, do que o autor quis dizer para que quando nós formos declamar esse poema, esses sentimentos sejam possíveis de ser compreendidos através da nossa voz, da nossa interpretação. Um outro poema, então, da Cora Coralina, aqui a carinha dela. Aninha e suas pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que iam de vir. Esta fonte é para o uso de todos os sedantos. Toma tua parte, venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Então, um conselho, esse poema, né, muito bom. Trouxe aqui, então, o poema da Conceição Evaristo, tá aqui a carinha dela. Eu, mulher, uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas, meia palavra mordida me foge da boca, vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo, antevejo, antecipo, antes vivo, antes agora o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Então, pensando que quando a gente for declamar um poema desses, tem que sentir muito, né, de todos os poemas a gente tem que sentir pra, na hora da declamação, na hora que a gente for fazer a leitura ou a interpretação desse poema, a gente traga esses sentimentos que a gente sentiu através dessa leitura. Então, tô falando pra vocês sobre transposição, né, do poema escrito para a oralidade. E aqui eu trago pra vocês alguns eventos ou gêneros que podem contar então com poemas orais ou lidos ou recitados declamados. Então, através da música, como eu falei pra vocês e trouxe o exemplo do poema do Vinícius e da Cecília Meirelles, né, através da música o poema ele pode ser transmitido. Tem músicas, inclusive, que a gente escuta e a gente diz nossa, a música é uma poesia, essa música é um poema, né, como eu falei pra vocês. Então, também há músicas que podem ter sido feitas mesmo a partir da estrutura de um poema. Certo? Então, através da música a gente tem aí o contato com a poesia oral. Declamação. Eu tô falando de clamação várias vezes nessa aula, então vou explicar pra vocês. Quando a gente diz declamar um poema é justamente falar o poema. Certo? Isso é como a gente fala esse poema. A gente fala atribuindo esses sentidos que a gente percebeu. percebeu através da leitura. Não simplesmente falar o poema, mas falar com gosto, falar, fazer gestos a partir dos sentimentos que ele nos provocou. A gente não vai falar assim uma leiturinha, isso é só leitura de poema mesmo. Que não tá errado, mas é outro gênero. Tá bem? Um recital. Um recital é um evento que conta com declamações, interpretações de poemas. Vou mostrar depois uma fotinho pra vocês. Um sarau. Sarau e recital são muito parecidos. A diferença é que o sarau é mais a partir de um tema específico. Por exemplo, o tema poderia ser feminismo de um sarau e nesse sarau só se leriam textos diversos de escritos por mulheres. O sarau pode ter mais do que um tipo de gênero literário. Pode ser poema, pode ser conto, pode ser várias coisas. Pode ser inclusive dança, teatro, música e tudo isso ao mesmo tempo em um evento chamado sarau. Certo? É um evento muito cultural. Então ele traz algum tema específico e a partir desse tema são levantados diversos autores e feitos diversos tipos de interpretação. Tem também o islã. O islã veio para o Brasil não faz muito tempo e ele é um gênero que utiliza uma espécie de improvisação e poesia em eventos que são de competição. É muito interessante. Então a partir do islã as pessoas se conectam com poesias, elas são avaliadas, tem alguns jurados, né? E nesse evento elas vão rimando através de recursos de rima, enfim, da poesia e também tem temas específicos. Tá? Vou contar um pouquinho mais para vocês depois. então aqui o recital que eu já falei para vocês. Quem quiser dar uma um pause na tela, dar uma leiturinha e dar uma lida. Aqui trouxe uma foto então de um recital de poesia, a Betânia num recital. É possível que no recital e no sarau tenha acompanhamento de música também como um fundo assim, musicado. Então aqui o sarau. Aqui trouxe uma foto de um sarau. Tem muitos saraus nas universidades, provavelmente esse foi feito num espaço público, muitos saraus também em espaços públicos. Isso é muito interessante quando vocês tiverem a oportunidade não deixem de ir a saraus, recitais, é muito legal. Então o slum ou poetry slums. Então são batalhas de poesias faladas, surgiram nos anos 80. nos Estados Unidos. Muitos chamam de esporte da poesia falada. Tem um documentário então chamado Slum, voz de levante e justamente traz essa lógica de competição, certo? De performance, enfim. Então o que ocorre num slum é semelhante ao que acontece nos saraus, porém com algumas regras específicas. São poesias autorais, decoradas ou lidas na hora em até 3 minutos. Proibição da utilização de figurinos, cenário ou instrumento musical. São escolhidos aleatoriamente cinco jurados na plateia que serão os responsáveis por dar notas de 0 a 10. Então, o slum é um espaço livre para se falar do que quiser e o que é muito interessante que eu percebo no slum é o quanto o slum traz uma voz assim de temas que são importantes para determinada comunidade, para determinado povo, né? O quanto se fala no slum, se declama no slum temas sobre política, sobre corpo, sobre feminismo. Então, tem alguns tipos de slum que são específicos para uma determinada comunidade. Por exemplo, o slum das minas, só mulheres podem batalhar. O slum marginália, apenas travestis, pessoas trans e gêneros dissidentes podem batalhar. O slum do corpo, então, é protagonizado por surdos, ouvintes e intérpretes. E slum de surdos, onde apenas pessoas surdas batalham, não havendo intérpretes. Que interessante, né? Trouxe aqui, então, um exemplo de slum. Se vocês quiserem pesquisar, obviamente, não dá para passar aqui. Então, fizeram contato um pouco com a poesia a partir da oralidade. Desejo que vocês tenham muita poesia na vida de vocês, que vocês continuem olhando nossas aulas, não esqueçam de também olhar o nosso material, se vocês tiverem dúvidas, enfim, para estudar um pouco mais. Desejo bons estudos para vocês. Obrigada e até a próxima.